É importante sim, principalmente pela área rural, porque é mais difícil para os médicos vir, então esse programa foi muito bom, porque geralmente na área rural ficava demanda de falta de médicos o tempo todinho, porque geralmente quando vinha um ficava um pouco, logo em seguida eles conseguiam uma remoção para a cidade, para perto de casa e eles iam embora, então sempre na área rural ficava sofrido, e com isso não, agora já tem bem melhor, já está bem mais compensado já.